Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Cameraman, estou aqui na casa Dona Maria, gente, ó, finalzinho aqui de tarde, nublado como sempre, vamos ver o que a Dona Maria trouxe da feira, acabou de chegar, trouxe algum docinho, alguma coisa para a gente comer, vamos dar uma olhada lá, gente, ó, essa gata aqui é da rua, sempre vem aqui comer alguma coisa, ei, tudo aqui já está a postos, ó, vamos dar uma olhada, aqui, e, Dona Maria também trouxe umas frutinhas aqui, ela vai lavar ainda, tá, uva, banana e abacate, né, Dona Maria, Dona Maria não quer aparecer, os gatos já estão a postos aqui, Dona Maria, tudo eles querem, Dona Maria trouxe aqui os biscoitinhos aqui, isso aqui é biscoito de que, Dona Maria? É uma massa que eu acho com gotas de chocolate, o gato já está olhando aqui, vou provar aqui, gente, peraí, vamos provar aqui um, gotas de chocolate, ó, ó, será que é bom, Dona Maria? O foco, hum, 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 é bom, faltava só uma coca, ahá, está aqui a coca, agora assim, ó, uma coquinha e um biscoitinho, hum, bom, ó, gente, esse gato sumiu, ele voltou, está o mais velho, é, muito bom, hum, 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 os gatos tudo querem, tá, gente? Mas nós estamos procurando aqui um pouco de luz para agravar, que já está chegando a noite, então tá aqui, gente, ó, prova mais um, Dona Maria, hum, bom, hein? Delicioso. Então é isso aí, Dona Maria, se despeça, é despeça? É isso aí, Dona Maria, é se despedir, né, Dona Maria? Pode se despedir aí do pessoal? É, como sempre, agradecer o carinho, a atenção de todas as amigas e amigos de todos os países, gratidão sempre e até o próximo vídeo. É isso aí, gente, aqui foi um biscoitinho com gotas de chocolate, tá? O avião está passando, valeu, Dona Maria! Valeu! E até a próxima! E até a próxima!